Olá, então voltando a nossa série de vídeos sobre como manipular pastas e arquivos com PHP, então agora vou mostrar como ler o que tem dentro de uma pasta e como deletar uma pasta. Continuando o nosso tutorial, vou vir aqui criar uma div onde eu vou mostrar o que tem dentro da pasta e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.